Olá, belas! Tudo bem com vocês? A Streetflex me enviou uma de suas calças para me apresentar para vocês essa novidade, que são as calças legging com uma tecnologia diferente, que oferece muito mais qualidade e conforto para você que gosta de praticar atividades físicas. Eles me enviaram nessa caixinha e aqui veio uma calça, o certificado de qualidade e aprovação da Universidade de Yale, a calça que eles me mandaram, esta legging preta, ela tem um material excelente e se ajusta perfeitamente ao corpo. Agora eu vou vestir ela e mostrar para vocês como é que fica. Como você pode ver, a calça é muito linda e fica super firme. Ela é bem confortável e tem esses detalhes na frente que garante a prática de exercícios com muito mais segurança. Bom, meninas, como vocês viram, essa calça vai muito além da beleza e do conforto. Você que gosta de praticar atividades físicas, ir para a academia e ter uma vida fitness, essa calça é indicada para você. Ela foi desenvolvida por especialistas para garantir o conforto e auxiliar nas atividades. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar no site da Streetflex e conferir todos os modelos que eles têm. É um modelo mais lindo que o outro. Lá você também vai encontrar todos os detalhes sobre esta calça. Muito obrigada pela sua companhia e um super beijo.